Olá pessoal 13 e 33 da tarde aqui na Espanha a nossa querida Bitcoin e ameaçou romper aqui a nossa grande figura triangular porém repetindo o padrão dos quatro quatro ou cinco finais de semana passados ela retornou para dentro da nossa grande figura triangular e tá se segurando aqui ó na linha inferior da nuvem de shimoku aqui no quatro horas é muito provável que ela congestione aqui dentro da nuvem igual até aumentar aqui ela promove esse congestionamento dentro da nuvem Oi e quando ela iniciar aqui o trânsito pelo setor verde ela já tenha retornado para cima da nuvem para voltar a testar esta superior da nossa grande figura triangular uma movimentação é normal ela poderia ter rompido já essa figura triangular como eu tava imaginando o que pudesse acontecer porque já são tantos finais de semana é de sangria que eu achei que nesse final de semana a gente poderia estar lidando com uma exceção mas faz parte a nossa figura tá fidedignamente sendo respeitada vamos ver aqui no duas horas a quantas anda a Bitcoin em relação a mm200 vocês vejam que ela ela furou mm200 e tá se segurando aqui na na linha superior da nuvem de shimoku no duas horas então é bem provável que a Bitcoin agora vai ficar escalando aqui ó a linha superior da nuvem de shimoku e vai tentar o rompimento aqui ó e daqui a a 20 barras de duas horas daqui a um dia e 16 horas já provavelmente já vai ter acabado o fim de semana e a vai ficar em volta a subir então pessoal a Bitcoin mantendo a sua fidedignidade com relação a nossa ampla cunha triangular nada demais aconteceu e no na movimentação da Bitcoin daqui a pouco eu volto com análise da Ada a e o Twitter aqui do índice do Tyler Winkler voz aqui muito interessante hoje agora não sei onde aquele colocou ele disse que a Bitcoin começou a ser adotada por pessoas aí agora instituições entraram corporações grandes corporações e agora estados soberanos como El Salvador Panamá Paraguai estão adotando então a gente vem numa escalada pessoas instituições grandes corporações empresariais e agora estados soberanos estão adotando a Bitcoin portanto a Bitcoin ela tá entrando dentro do do da agenda macroeconômica mundial a escalada dela é nesse burã tá só no comecinho na não e não existe nada de inverno cripto simplesmente a Bitcoin tá cumprindo a nossa figura triangular ascendente como era de se esperar tá bom daqui a pouco eu volto com análise da Ada da Cardano que também deu deu umas agulhadas mais nada que altere o seu viés de alta daqui a pouco eu volto pessoal grande abraço quem quiser sugerir análise de algum ativo é só colocar nas mensagens abaixo a o a a a a a